Sr. Ministro do Comércio da China, Sr. Chefe do Executivo de Região Administrativa Especial de Macau, Sras. e Srs. Ministros dos Países de Língua Portuguesa, Sr. Secretário-Geral do Fórum de Macau, Sras. Embaixadoras e Srs. Embaixadores, caros amigos, é para mim motivo de particular regozejo de ter a oportunidade, logo na minha primeira semana, como Ministro de Negócios Estrangeiros, de participar numa reunião do Fórum de Macau. O Fórum é uma ponta entre a Região Administrativa Especial de Macau e os países de língua portuguesa e um instrumento de grande utilidade na construção de uma agenda multilateral centrada no diálogo, na cooperação e no trabalho conjunto. Permite-me, por isso, felicitar, na pessoa do seu Secretário-Geral, o Fórum de Macau, pela organização desta reunião, que constituirá uma oportunidade para reafirmarmos o nosso empenho político nesta plataforma única que nos une e expressarmos a nossa vontade de fazer mais e melhor em conjunto. Não temos a oportunidade de o fazer presencialmente em Macau, infelizmente, mas a minha participação, e a do Sr. Primeiro-Ministro, demonstra bem o nosso apoio ao papel que o Fórum tem no reforço da centralidade de uma região com a qual mantemos uma relação muito próxima. Endereço também, por isso, um cumprimento especial ao Sr. Chefe do Executivo de Macau, que espero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente em breve. Macau tem, de facto, atuado não apenas como ponto de contato entre todos os países de língua portuguesa, mas também como uma plataforma única de ligação e diálogo com a China. Esta especificidade, tendo raízes históricas, é também possível pela aplicação do princípio um país, dois sistemas, que tem sido fundamental para o sucesso dessa região administrativa. É também por isso, além de tão bem presente o extraordinário apoio que sempre prestou ao Fórum de Macau, que eu felicito e cumprimento o Sr. Ministro do Comércio da China. Caros amigos, o trabalho conjunto que o Fórum Macau tem desenvolvido há já quase duas décadas tem tido como propósito central o reforço do relacionamento entre a China e os países de língua portuguesa. Esse propósito mantém-se válido. No momento em que o mundo enfrenta desafios complexos, incluindo o gravíssimo conflito resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia, O diálogo e a cooperação são mais importantes do que nunca e gostaríamos que o Fórum se afirmasse definitivamente como uma verdadeira plataforma de cooperação ao serviço do desenvolvimento comum, com resultados tangíveis e percepcionáveis por todos. Só desta forma, cumpriremos plenamente os elevados propósitos que estiveram na origem da criação do Fórum Macau. É também por isso que esta reunião ministerial é tão oportuna, permite-nos abordar as crises e os desafios com que o mundo e as nossas sociedades se confrontam na atualidade, designadamente a recuperação económica depois da pandemia, que está agora mais difícil em virtude das profundas repercussões da invasão da Ucrânia. A superação deste quadro é apenas possível através de uma cooperação estreita nos níveis bilateral e internacional. No domínio da recuperação económica, o potencial do Fórum Macau é muito significativo. É por isso que a ambição que resulta da declaração conjunta que sairá desta reunião ministerial é particularmente bem-vinda. Todos sabemos que só com um fundo de cooperação eficaz e eficiente, com regras de gestão mais flexíveis, conseguiremos demonstrar mais valia e o papel único que o Fórum Macau pode desempenhar, contribuindo com resultados concretos para as populações dos países de língua portuguesa e reforçando as relações com a China. Só assim estaremos em condições de demonstrar a tradução prática de uma ideia que nos une há quase 20 anos, mas que carece ainda da visibilidade que todos gostaríamos que tivesse. O mesmo se aplica ao renovado enfoque que todos queremos atribuir às pequenas e médias empresas e ao dinamismo dos canais de comércio entre todos os países membros do Fórum Macau. Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de reiterar aqui o orgulho que com todos partilhamos quanto à ideia e ao espírito fundadores do Fórum Macau. É a nossa responsabilidade levá-la por diante e é essa a ambição futura que nos une. É essa também a força do Fórum Macau. Daí que o seu enfoque na área cultural, que é constante da declaração conjunta, seja tão pertinente e bem-vinda ao contribuir para a relevância internacional da região administrativa especial como um polo de difusão cultural, simbolizando dessa forma a sua abertura ao mundo e o contributo especial que também nessa frente poderá dar à República Popular da China. Agradeço mais uma vez o empenho de todos e a unidade e visão comum partilhada entre todos os países de língua portuguesa que tornam este um projeto único. Saúdo ao terminar os termos muito claros em que o faremos através da declaração conjunta e apelo a todos que mantenham bem viva a ambição e a determinação que está na sua base. Portugal, afirmo com convicção, fará a sua parte e continuará a apoiar e a trabalhar com todos para reforçar e aprofundar o papel, os fundamentos e as ações concretas do Fórum Macau. Muito obrigado.